Pode iniciar. Ok. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a reunião de instalação da Comissão de Pesca. Estamos presentes deputada Dirce Heidtcheid, deputado Felipe Estevam, deputada Paulinha, deputado Volney Weber, e esse deputado. Com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência 03DL, declaro então aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Pesca e Aquicultura, referente à terceira e à quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Já informo que foram apresentadas as indicações do senhor deputado Felipe Estevam para o cargo de presidente e da deputada Paulinha para o cargo de vice-presidente. consulto se há mais alguma chapa a ser escrita, se há algum outro nome a ser escrito. Não havendo outras manifestações e outra chapa escrita, eu vou colocar em votação a chapa apresentada que tem o deputado Felipe Estevam como presidente e a deputada Paulinha como vice. Vou colher os votos nominalmente. Como vota a deputada Dirce Heidtcheid? Deputada Dirce Heidtcheid, eu estou com problema no seu áudio. Não conseguimos lhe ouvir, deputada Dirce. Mas pelo sorriso o voto deve ser favorável, não é? Vamos ouvir, vou colher o voto, a deputada Paulinha, depois nós voltamos com a deputada Dirce. Deputada Paulinha. Sim, senhor presidente. Obrigado. Deputada Marlene Fenger, estamos em processo de votação da chapa apresentada para a direção dos trabalhos dessa comissão. Como voto? Boa tarde, nobres colegas. Meu voto... Deixa eu ver, estou... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ah, então está. Meu voto também, claro, para o deputado Felipe Estevam e para a deputada Paulinha Viz. Obrigado, deputada Marlene. deputado Felipe Estevam. Como vota, deputado Felipe Estevam? Bom, volto nessa chapa, espero aí com a experiência, fazer um trabalho com os senhores ainda de mais excelência. Muito obrigado, deputado Felipe Estevam. Deputado Volney Weber. Como vota, deputado Volney Weber? Boa tarde, Sareta. Boa tarde a todos os deputados, companheiros e companheiras. Eu vou seguir na mesma linha dos companheiros, seguindo na chapa única aí, que é o Felipe e a deputada Paulinha. Então, vou nessa mesma sequência. Muito obrigado, deputado Volney. Muito obrigado, deputada Dirce. Como eu vou pedir novamente o seu voto, tivemos problema de áudio antes. Infelizmente, não estamos ouvindo. Eu vou colher. Olha, colho o seu voto. Ok. Por gestos, deputada faz o voto positivo. Obrigada, Dirce. Voto também favoravelmente a chapa apresentada. Portanto, está eleita por unanimidade e declaro eleitos. Respectivamente, o senhor deputado Felipe Estevam, presidente, e a senhora deputada Paulinha, como vice-presidente desta comissão. E, a partir de agora, passo, então, ao deputado Felipe Estevam para fazer a conclusão, os encaminhamentos finais desta reunião de instalação. De minha parte, muito obrigado, às senhoras deputadas e aos senhores deputados. E passo a palavra ao deputado Felipe Estevam. Muito bem, deputado Sareta. Muito obrigado. Sempre um grande parlamentar, sempre um parceiro nessa lida. Foi um ano de aprendizado e a gente iniciou no primeiro momento muito motivado, junto aos senhores. Fizemos inúmeras audiências públicas, inúmeras reuniões. Deputada Paulinha me acompanhou em algumas. Já tem um trabalho muito forte com as comunidades pesqueiras da região litorânea. A gente teve um ano de 2020, um ano de uma crise aguda, agônica, com a questão do Covid, e foi realmente lamentável, porque deu aquela congelada nos trabalhos. Travamos batalhas aqui que foram faraônicas. Teve essa questão das 12 milhas do Rio Grande do Sul, e que, no final, depois de sangue, suor e trabalho, nós conquistamos uma vitória significativa na Justiça, lá no Supremo, e conseguimos avançar. Isso era a declaração de morte da indústria pesqueira. Espero que, daqui para frente, mesmo em meio à pandemia, a gente consiga efetivar aqui um grande trabalho junto, uma força-tarefa, dar a nossa parcela de cooperação. E eu sei que eu não sou deputado, estou deputado, mas por aqui, na minha passagem, eu quero deixar essa marca. Então, iniciamos os trabalhos cheios de otimismo e de motivação. Não vai faltar força de vontade desse colega parlamentar para fazermos o nosso melhor e deixar a nossa marca aí também na história da indústria pesqueira. informo ao senhor que já está aberto para protocolar os pedidos, os requerimentos e os demais assuntos para a próxima semana, que será definida em uma data próxima, de preferência, na próxima semana. A gente inicia os trabalhos, então. Eu sei que a deputada Paulinha tem uma pauta que ela pediu celeridade e a gente já fica à disposição para que possamos fazer aí um trabalho de excelência. E eu passo a palavra aqui também à deputada Paulinha, quem sabe quer expressar algo, na condição de vice-presidente? Deputada Paulinha? Bem, primeiramente, quero dizer, agradecer ao voto de todos os colegas, dizer, Felipe, que é uma honra dividir essa jornada contigo nesses dois anos que seguem. Mais uma vez, reiterar o meu pedido que você já acolheu com carinho de a gente poder tramitar na nossa comissão em definitivo o projeto de lei que cria a política estadual pesqueira e falar para vocês que a gente construiu um programa cujo o secretário Altair, com toda a grandeza daquele homem, a generosidade dele recebeu de braços abertos e está tocando um programa que se chama Inova Pesca. Então, para a nossa primeira sessão ordinária, eu vou apresentar um requerimento também aos colegas para que a gente possa receber o Serginho, lá da Secretaria de Agricultura e Pesca, para que ele possa apresentar o Inova Pesca para a gente. É um programa, o primeiro programa de infraestrutura pesqueira do estado de Santa Catarina, que tem por objeto atender as 33 comunidades, as 33 cidades que têm comunidades pesqueiras nos seus territórios. São 334 comunidades pesqueiras mapeadas nessas 33 cidades e seria um investimento estimado em 50 milhões para essas cidades, no limite de até dois projetos por cidade. Então, eu queria muito já deixar dito, ainda que a nossa reunião seja só de instalação hoje, de que a gente vai fazer um convite para o nosso querido secretário Altair e para o Serginho fazerem a apresentação do Inova Pesca para a gente. Eu acho que esse programa tem muito a ganhar com o impulso do parlamento. Era isso. Que Deus te abençoe, Filipe. Tu és um homem de alma nobre, humilde. É um prazer seguir contigo. Demais também, porque a gente tem todos, né? Mas uma comissão com três mulheres não é todo dia nessa areta que a gente tem, né? Muito bem, deputada Paulinha. Eu abro a palavra aos demais parlamentares que desejam se manifestar. Todos se dão satisfeitos? Então, muito bem, deputada Paulinha. Com certeza, a gente vai olhar com toda prioridade, com todo carinho para que semana que vem, possivelmente, a gente conseguir fazer a nossa primeira reunião de trabalho. Tem um assunto que nós temos que debater com urgência. São inúmeros. eu acho que a deputada Paulinha fez uma manifestação a questão desse desastre ali na lagoa da Conceição, se não me falha a memória. E eles estão pedindo muito um debate. Então, ou seja, é momento de a gente marcar a nossa presença também aí nas demandas que vão chegando. Eu agradeço a participação e o empenho de todos e eu estou muito otimista em que vamos ter bons momentos e deixar a nossa marca aí na história da pesca catarinense. Muito obrigado e desejo a todos uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.